Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui com mais um vídeo de notícias sobre LEGO Os Incríveis, eu falei pra vocês que a gente ia fazer uma cobertura sobre as notícias que foram saindo e etc, e é o que a gente está saindo porque temos mais uma novidade, talvez sim, talvez não, porque eu não gosto muito de rumores, mas temos aqui um possível rumor sobre a provável data que este jogo será lançado, e olha o que vai acontecer, primeiro, clica nesse joinha aí porque eu quero aproveitar esse vídeo pra fazer duas coisas, primeiro, falar sobre isso, e segundo, mostrar a vocês um presente massa que eu ganhei, então fica até o final porque vai ser bacana, a gente não vai demorar muito não, tá? Só acompanhando você, você que não está entendendo nada, fala, o que que é isso? LEGO Os Incríveis? Sim, caras, a gente já fez um vídeo aqui falando tudo sobre a possível revelação de LEGO Os Incríveis, ainda vale lembrar que não é oficial, não são indícios que apontam aí que teremos a oficialização do jogo junto com um trailer e etc, muito em breve, mas a Amazon Canadá, que costuma cadastrar esse tipo de produto, assim, deixar meio escondidinha até poder colocar a venda, colocou lá e deixou pra galera poder ver o Jogos Incríveis para Nintendo Switch com data de lançamento marcada para o dia 15 de junho, o que faz sentido porque é aquilo que eu falei pra vocês no primeiro vídeo onde a gente falou sobre esse jogo, é próximo do lançamento do filme, então teria o jogo, teria o filme, as pessoas poderiam assistir o filme, jogar o jogo e vice-versa, e aí não seria uma coisa do filme lançar e o jogo lançar depois, ou então do jogo lançar antes e spoiler a parada toda. Então, talvez, é possível, quem sabe que a data provável é dia 15 de junho de 2018. E aí, estamos quase chegando lá, né? Temos mais um monte de coisas aí, faltam mais ou menos três meses, um pouco menos de três meses aí para o possível lançamento de um jogo que ainda não foi oficializado, hein? Vocês falaram aí, não, não tem nada disso, acabou, acabou, acabou minha prestígio, minha credibilidade vai pro saco que a gente tava falando aqui antes do lançamento, não é mesmo? Então, caras, é isso aí. Por hoje é só sobre esse vídeo, mas fica aqui um pouquinho comigo que eu tenho que mostrar pra vocês uma parada massa. Então, ó, observem o que eu tenho aqui comigo, caras, isso aqui é um quadro, mas eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó, o DVD de lançamento de Liga da Justiça, o filme, tá chegando nas lojas, o meu tá fechadinho aqui, a gente vai abrir junto e tudo mais, ou a versão aí de Liga da Justiça para a nossa casa, né? E essa versão tem um monte de conteúdo a mais pra poder ser assistido, além do filme e tudo mais. A gente falou sobre Liga da Justiça aqui, eu já falei pra vocês em live, gostei um bocado deste filme aqui, porque foi bem diferente de Batman vs Superman, né? Então, tá aqui, ó, a gente tem essa parte comemorativa dessa versão muito massa, então ele vem com a parte da Liga da Justiça aqui nos quadrinhos, né? Como se fosse uma homenagem, e a parte de trás a gente vem aqui com os atores e toda aquela coisa, né? Vamos ver se a gente tira essa parada aqui, peraí. Calma! Vamos fazer um unboxing apropriado. Beleza, caras, vamos aqui mostrar, eu consegui tirar finalmente, esse aqui é o DVD, então vamos arrancar a película dele só pra gente ver o que tem aqui dentro. E é aquilo que eu tinha mostrado pra vocês, ó, a capa é inspirada em quadrinhos, a gente tem uma imagem aqui como se quadrinho fosse, e a parte traseira dele tem aqui os atores e tudo mais, e a gente vê que é um DVD da Liga da Justiça, ou um Blu-ray, no caso, né? Muita calma nessa hora, pra não rasgar, muita calma aqui também. E aí aqui está o DVD em si. Vamos abrir e olha só, a gente tem o filme e tem, olha só, cara, em 3D também, surpreendente, hein, cara? Não imaginava que tivesse em 3D aqui também. Mas de qualquer forma, aqui dentro a gente tem bastante conteúdo, cara, a gente tem cenas que não foram exibidas no cinema, a gente tem um documentário, uma espécie de documentário, entre muitas aspas, aí, que vai contar um pouquinho mais da história do universo DC, de mais de 50 anos aí, desse universo de super-heróis, de tudo que a gente tem, enfim, tem bastante conteúdo extra por aqui. E olha essa parte de trás agora, cara, que massa, esse detalhe aqui a gente não tinha visto, né? Um preto e branco, muito, muito louco. Vou mostrar agora pra vocês, não sei se vai caber, né, o quadro. Olha aqui em detalhes, essa belezura aqui, a gente consegue ver mais os personagens, né? Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot e todos os outros aí. E aqui o Deathstroke e o Lex Luthor, também na cara dos personagens que viveram eles aí no cinema. Claro que o Deathstroke tá de máscara, então não dá pra ver a cara dele. Mas de qualquer forma, bem louco esse quadro. Pra galera que é mais fã, ainda a gente tem essa parte aqui, pelo menos essa versão, que mostra um pouquinho do universo renascimento da DC. Você que não sabe, a DC passou aí por uma reformulação, por assim dizer, e aí eles fizeram o renascimento. Então temos aqui a história da Trindade, a Trindade, né, Mulher Maravilha, Super-Homem e Batman. E vamos só dar uma conferida, olha só, cara, que massa, Trindade, volume 1. E aqui a gente tem mais e mais histórias mostrando os três, né, a Trindade da DC, os grandes heróis aí. Claro que tem muitos outros, mas enfim. A gente tem aqui o Flash, olha só, Aquaman, né? Eu não vou fazer piada com Aquaman agora. Ciborgue, olha só que massa, e Exterminador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso gente, obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado, eu quis fazer um 2 em 1 aí então, os incríveis, data de lançamento dia 15 de junho e essa versão especial aí que já está às vendas nas lojas, você pode alugar se você quiser assistir Liga da Justiça e tudo mais. Quero agradecer ao pessoal da Warner por ter me enviado essa edição fantástica, por confiar no nosso trabalho aqui e é isso caras, obrigado por terem assistido, me seguem no Twitter e no Instagram, é super legal que vocês façam isso, porque a gente tem uma interação, uma interação, melhor dizendo aqui em português, uma interação melhor lá também, além das redes sociais, então façam isso e visitem também nosso segundo canal, youtube.com.br, Agazo2, onde a gente faz reacts e vlogs, é muito interessante lá também, um tipo de conteúdo diferente, mas que você possa curtir, beleza? Beleza? Valeu e tchau!